Oi gente, quem me acompanha sabe que eu estou morando num novo lugar, aqui em Porto Seguro, e eu estou amando a experiência, é um lugar lindo, maravilhoso, se você não conheceu, venha conhecer. Com essa paisagem perfeita, gente, a criação do Eterno é linda, e eu estou apaixonada. Como vocês sabem, eu estou morando de aluguel, estou tentando me organizar, e hoje chegou o dia de organizar essa bagunça no meu quarto. Eu não consegui trazer guarda-roupa e não consegui comprar, então fui criar, né gente, como vocês sabem, eu gosto de inventar. Então, eu consegui trazer duas portas de guarda-roupa do meu closetzinho pequeno e as prateleiras, e resolvi criar esse móvel aqui para organizar minhas roupas, usando essas ripas que eu encontrei aqui perto da minha casa, e um cabo de vassura, tá gente, parafusei essas três ripas, mas na verdade não são quatro, tá gente, é uma estrutura com três peças, parafusei essa ripa aí na madeira, na tábua, e coloquei aí essa cantoneira para colocar o cabideiro, e o móvel aí multiuso da prateleira também, para colocar as cobertas e coberturas também, né, da mesma forma, parafusei tudo como você já sabe o processo. E ficou super organizado, eu vou deixar tudo na descrição do que eu usei, tá gente. Eu espero que vocês tenham gostado, se gostou, curte, comenta, compartilha, e me segue aqui para mais transformação como essa. Beijos!